Fala galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu estou com vocês, né? Começando para ti desde 2021, sétimo ano, educação física, semana 5, né gente? Mas antes de começar a conversar, não é se inscreve no canal, hein? A 300K, estamos chegando a 300K, né? Então bora, escreve sem parar que a gente vai chegar lá. Deixe super like aí no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e ative o sininho, é só que você vai ter conversão de PET, segunda avaliação trimestral, avaliação diagnóstica sem atraso, né? Só concorrência que chora, chora. Bora lá então, acho que 10 é um vem comigo. Semana 5, unidade temática e esporte. Tema handball parte 1, na avaliação do seu PETzinho, já leu? Então vem, vem. Então 1, né? Qual o nome do criador do handball? Gente, Michael Jackson, será? Acho que não, né? Só pode ser resposta Dzão, né? 2, é só você completar as lacunas, tá gente? Então bora lá. Então você vai completar aqui com o contrário, depois com o goleiro, depois com o remessar e depois projetar. Dá uma lida aí, ó. 3, então ele quer saber agora, né? O nome das posições do jogador no handball. Então você só tem que contar aí, né? Tem os meias, os pontos, o pivô, o goleiro e o armador, né? Então é isso, né gente? Máximo de correção de PET 3, 2021, sétimo ano, educação física, semana 5, em grande 10. Então bora que a gente tem na semana 5 aí, ó. Matemática, tem português, né, pessoal? Já tem tudo aí. Então bora lá, só que no canal do Médio, quando você tem essa bolizinha, correções de tudo, eu disse tudo, hein? PET Zinho Vale Nota, bora que a gente tem que dar exão, hein? Bora lá então. E se inscreve no canal, hein? Rumo à televisão do Sky. Bora dar uma moral para o professor do Kawai, hein? Kawai 4733-49087. Bons estudos.